Música Vamos que vamos Quem começa? Não, calma, você não começa Eu não vou ter que comer, daí você escolhe Melhor Vamos lá, primeiro ranking Escape da situação, meu irmão Você começa ou você termina? Legal, quem sabe a melhor história Em família Mãe, o bãe começa Mas aí, mas aí Aonde os MCs estão, Andrade? Onde os MCs estavam, família? A vela No vagão, no vagão é legal Fazeram o que no vagão? O que eles estavam fazendo no vagão? Venderam o balão Venderam o balão Venderam o balão É, rola Eles estavam vendendo o balão no vagão Até que chega o jovem O rapa Os caras Os caras zoados A maldade Vai tomar as balinhas deles Qual que vai ser o desenrolo? Você tem 40 segundos, parceiro Aê Levanta a mão Levanta a mão, Zona Leste Uou, 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 Uou Uou, Uou, Uou Zona Leste Zona Leste Uou, 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 Uou Uou, Uou, Uou Mata ele, caralho Mata ele, caralho Mata ele, caralho Ele é, caralho Uou, 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 Uou Mas um dia se iniciar eu tô aqui no vagão Vendendo paçoca, é meu canhapão Tá ligado pra vagabundo, correto ao grado A porta abriu, o guarda chegou Caralho, deixa eu ficar parado Ele não me viu, eu passei batido Eu não reclamei, eu não tô foragido Ele me falou, entrega a mercadoria Na folhinha, do navio soltei O planeio e a caixinha Senhor, por que você tá me tomando? Eu vendo e faço rima, sua filha tá me escutando Suave, ela jogou logo uma moeda Eu voltei com o dinheiro Cheio com a minha quebra A Vicky D também tava lá no vagão Ela não sabia fazer tal da improvisação Caralho, Vicky D, cara vai te tomar Eu pulei de volta com a traca pra te resgatar Caralho, Flaminha, foi isso que aconteceu Por causa disso, todo seu troco no vagão é meu Na verdade, meus amigos não foi bem assim Eu vou contar a história certa do início ao fim Eu tava lá no vagão, com meu chapéu na mão Querendo fazer um trocado, queria meu tim Aí eu vi o fã, ele tava fugindo Ele tava correndo, o medo eu tava pressentindo E logo o guardinha quis minha mercadorinha Eu falei, pode levar, mas eu fico com a poesia O que eu tenho, ele não vai tirar O banqueiro é meu amigo, não pulei na bala pra salvar Ele saiu correndo e ele me deixou E sete a sete com o guardinha, sabe que a Vicky trocou Eu falei, meu amigo, você quer me apreender Mas eu sou a existência, eu não ligo pra você Porque esses caras é papá-ovo Pode me tirar do vagão que amanhã eu tô aqui de novo, cara Pula, 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 pula Enquanto eu não ficar rica, esse vagão eu não vou deixar Pula, 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 pula Vamos lá, família Onde os MCs estavam? Fala pra mim, onde os MCs estavam? Na escola, fazendo o que na escola? Na escola de répe mas fora, certo? Desenvolvam a história juntos Quatro versos três vezes Já dá para que o desenvolvimento inegal, entendeu? Vamo que vamo? Quem quer batalha boa grita o quê? Zang! Então levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão aí atrás Vamo que vamo, levanta a mão, 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 levanta Eu fui na escola pra fazer a oficina, hip-hop era a minha disciplina Eu falei que lançada é o momento da rima, momento de autoestima, levanta a mão pra cima E eles falaram, você conhece o Samuel, eu falei que outros caras aqui é muito mais cruel O rap é legal, sim, do entretenimento, mas o que é elemento sempre é o conhecimento Ó a brisa do tema, nós fazendo um fim na escola, dando aula de rap como se fosse agora É aula de rap, rapaziada conhece o Samuel, de ela levantar a mão, ninguém levantou quando eu falei do Coel Isso que é foda, família, vamos procurar aprender, vamos saber quem é os caras do R.A.P. Tik Tok não, é os quatro elementos, quer saber hip-hop, dá um grau lá na seu bem Pela sua vez, vem em estaqueira, porque aqui a gente traz a voz na guerra Porque, entendeu, o verso não é a sorte, antes de conhecer o Samuel, tem DJ do R.A.P. É quatro, eu vou chegando, sabe que esse que é um fato Porque eu entendi, o verso é hip-hop, às vezes não confundo, mas o rap não é de logo E que uma palestra é na escola, é seu aprendizado, a gente ensina geral a fazer o improvisado Dá até pra comparar com assalariado, mas agora a professora ensina sem ser valorizado Isso é foda, mas o abdô do direto aqui na mata Tá ligado, eu sou o gordinho da rima, respeita o diretor, o professor é a gatinha da faxina É a escola que eu tava ensinando, era a mesma escola que eu tava estudando A professora falou, você tira fazendo, e agora a criança com você tá aprendendo e interpretando Vou ter aula de português, eu rimei com os moleque mais de uma vez Eu tava lá, falando até inglês, e a minha professora me deu pra mim e falou, parabéns Essa história na escola eu ensinei e comparei, tudo de daqui de tudo com freestyle e eu retornei Dá pra ver o inglês sobre freestyle, pode pá, história em matemática você pode comparar Na matemática, sem contar um, dois versos, na ciência tem como é o universo Tá ligado, é freestyle na escola, história, quem não tem dinheiro conta ela Daquele jeito Vamos pro terceiro round, certo família, guardem na mente quem ganhou o primeiro Quem ganhou o segundo, certo, pra botar na justiça Vamos lá, agora sem roleta do terceiro round, vamos ver o formato desse terceiro round Puro sangue 4222, convite normal, DJ Adler escolhe, certo, vamos que vamos Zona Leste, abre as mãos de você pra cima Levanta a mão, passei no favor, nunca pedi nada Eu já pedi uma mão, nunca pedi, levanta a mão, aê DJ Adler E aí eu não sei, mas tudo dele lá Apesar aí, apesar aí Apesar aí Vem, 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 vem Vai ter essa mina na Leste 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 Vem, 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 vem Vai, vem, vem Vai, vai, vai Morebo Vem, vem, vem Todos, between you Threoam Viva 3,2,1 Viva Minha parceira que não tem dinheiro, conta a história, mas eu contudo gloria, igual joão Não sei, tá que bem, meuow e já sorri, eu sei que essa trajetória vem em vão, eu falei que ele é tipo o Paulinho gopão contando a história que ele é vossa, parceira isso não é Carlos de Nóbriga, mas sabe a cabeça é nossa, não é sua, não é dele, não é dela, é da gente, a gente veio povoar essa praça e mandar um funk presidente, vou mandar no pop que é reto, tá ligado, é quem diria, primo no dia a dia, é de terraria, a presidência continua, fuck fuck presidente, é da responsa, você é segura, a praça é minha, é sua, a praça é dessa cultura, você entendeu que eu chego aqui, você sabe que o verso é legal, a praça é minha e sua, é da cultura, é muito além desse material, ele fala fuck presidente, mas será que você escuta a mente, pra saber na hora de votar em um cara que vai ser o competente, porque eu entendi nessa parada, porque a rima é do instrumental, eu não quero o meu material, eu não voto mais pra eles, eu sou um numeral, é, eu sou um numeral, o mistério é como se fosse monumental, mas nesse momento eu não faço isso, valeu o plano astral, a gente toma praça de volta, e cola na praça pra rimar, a conta deu a costa para nós, mas vem sem ter a vara, eles não deu as costas, vai rir meu jogo assim, só que daí eu solto muito mais claro, eles deram as costas, é a costa de marfim, porque eu não sei de onde eu vim, esse daqui o verso é lindo, você falou que é um monumento, mas sua vida passa no segundo, é, três baixos de trigfa, três de triste, tá ligado você é roubado, na verdade o mano não é costa do marfim, você fez o teixe porque perdeu o que sabe, vou mandar no pato, na levada, tá ligado que isso não é malícia, isso é tipo a era do gelo, eu sou uma muçeta, bicho preguifa, bicho preguiça não, ó eu tô nesse mata ou morre, como que eu sou, um bicho preguiça que todo dia não tô aqui no meu coi, três papios de trigo, só que eu rimo pra vocês, quem é de quebrada não é três platos de trigo, se tem três platos a gente vira seis, vai vira seis, se tiver pra gente vai você tá ligado que eu trago um trigo pra você, não se não for na sua vez, não se tiver só um trigo, tá ligado no passo doze, um trigo, um peixe, um Jesus, vira pra doze vira pra doze, você sabe que essa aqui é a regra, você quer ter Jesus e transformar pra doze, mas você vai segurar a pedra, eu entendi só que é verdade, eu entendi ter improvisado, vai vir quatro, se torce mas difícil querer ser crucificado Bara e o duro da butter! que o rima deu certo, vamos ficar por ordem de rima nesse terceiro round, mas contando os três rounds, é minha família, vamos ser justos! Bara e o que gostou das rimas de pô? Diferentemente para eles, para quem gostou de fazer mais de Vicky V Pela plateia Vicky V Jurados em 3, 2, 1 Vicky V para a próxima fase Muito bom e muito bom, hein família, que bom muito Diretamente lá na Tiradentes Vamos que vamos